Pessoal, no universo não há certo ou errado, há um fluxo constante de receber e dar, nesta realidade aqui não, esta realidade tenta te levar a julgar tudo aquilo que é excelente ao teu respeito, como errado, para que você possa se ajustar e não ser melhor do que o normal. E se houver uma grandeza que você é e que está oculta por trás de cada erro que tentas esconder? E se tudo o que estiver errado contigo ou sobre ti não for realmente errado? E se for, na realidade, uma potência que tu tem que não se ajusta a esta realidade, mas ninguém jamais foi capaz de te mostrar? Sejam muito bem-vindos à Meditação Mundial Ao Vivo, o nosso encontro mundial todas as segundas-feiras ao vivasso, então fique conosco hoje, que eu quero te mostrar algo maravilhoso sobre ti mesmo. Vamos conhecer o errado, o novo certo. E para isso, estou aqui hoje com Helio Gabriel, muito boa noite! Muito boa noite, Papa, boa noite Cris, boa noite a todos que estão conosco, vai ser uma honra então fazer esta roda por sobre o errado e quem sabe descobrir que isso não é tão errado assim, mas quero entender um pouco mais, compartilhe sua visão, estarei de ouvidos atentos hoje, Papa. Está certo, Helio e Cris, Kids, muito boa noite! Boa noite, boa noite, Helio, boa noite, Papa, boa noite a todos que nos assistem. Quando o Papa já começou a falar, lembrei rápido de uma coisa que vem do budismo, que é justamente isso, é pelo certo e errado que você encontra a verdade. E uma vez um discípulo perguntou ao mestre como encontrar a verdade sem falar, sem silenciar e sem fazer nada. E aí o mestre falou simplesmente que é por isso que os pássaros cantam, ou seja, a expressão da arte, o cantar, às vezes a gente é a possibilidade que a gente tem através de criar, de criar algo, é acertar e errar, acertar e errar e assim descobrir alguma verdade. Legal, Cris, realmente o nosso assunto de hoje vai ser muito interessante, mesmo. Pessoal, preparem-se, porque hoje é dia do errado, o novo certo, que coisa boa, tem algo em ti muito grande que tu vai descobrir hoje aqui na Meditação Mundial. Então, só quero lembrar para pedir a ti deixar o seu like na transmissão, ficar conosco até ao final, para fazermos a nossa vibração de paz pelo mundo, que a gente sempre faz nas segundas-feiras, a partir das 8h40. Vamos iniciar aquela vibração tão necessária para a Terra. A Terra conta conosco, para que a gente se junta, vibre a paz, vibre o amor, assim a gente sente isso, exala de nós e contamina o mundo, contagia o mundo, né? Contamina com energia boa, não é a boa expressão, mas contagia o mundo com alegria. E a alegria é a coisa que mais contagia, é só ver algumas pessoas sorrindo, dando risada, que nem sabe o porquê, já vai rir também, né? Então, vamos contagiar o mundo com a nossa alegria hoje, na nossa meditação. Eu quero agradecer a todos, pedir o like a todos vocês. Quero dizer também que agradeço muito a tua presença aqui todas as segundas-feiras. Dizer que agora estou com uma campanha de cestas básicas aqui no canal, através do Superchat, certo? A cada doação de 100 reais, uma cesta básica, eu levo pessoalmente a cesta básica, certo? Então, todos que queiram fazer esta gentileza, podem colaborar através do Superchat e a gente, quem sabe, consiga entregar mais algumas, porque já foi entregue devido à segunda-feira da semana passada, teve doação, certo? Então, as doações serão entregues em cestas básicas, ainda mais agora que eu encontrei a quem, em locais que necessitam. Muito bem, vamos iniciar o nosso grande tema de hoje. O Jordalei, pessoal, ele não, talvez ele não venha participar hoje, mas pode ser que ele chegue, pode ser que ele chegue a qualquer momento, ele está naquela, na conversa de sempre, né, de que já está chegando. Vamos ver. Muito bom. Pessoal, olha só que maravilhoso o que eu tenho para nós hoje, porque o pessoal já pensou, se existe uma grandeza em nós que está oculta por trás de cada coisa que nós dissemos estar errado em nós, e existe, um dos maiores presentes que tu pode te dar é a disposição para estar errado, sem se julgar por estar errado, deixar de tentar em vão, provar que é perfeito, tendo que estar certo o tempo todo. Agora, vamos experimentar algo por um momento. É uma ferramenta que eu aprendi com a minha tia Silvana, né, diz assim em voz alta, diz aí na tua casa, eu quero ver também o Cris e o Hélio dizendo. Diz assim em voz alta. Depois me diz se tu vai se sentir mais leve ou mais pesado com isso, tá? A frase é a seguinte, você está certo, eu estou errado. Você está certo, eu estou errado. Hélio, você está certo, eu estou errado. O problema é sempre nós, né? É para dizer, Hélio. Você está certo, eu estou errado. Você sentiu mais leve ou mais pesado? Me trouxe uma energia de humildade. A humildade sempre se ganha, nunca se perde. Você sentiu mais leve, então? Mais leve. Cristian Sibelius. Você está certo, eu estou errado. Essa frase realmente nos deixa muito mais leve. Lembro de Francisco de Assis que fala, né, que prefiro compreender do que ser compreendido, né? Amar do que ser amado. Enfim, é bem isso. E realmente essa frase tem muito poder. Você está certo, eu estou errado. Com isso, tu se sente mais leve ou mais pesado? Me diz aí nos comentários. Porque para 99% das pessoas, quando eu peço para fazer isso, elas se sentem mais leves. Sabe por quê? Porque é muito bom poder estar disposto a estar errado e não precisar provar que está certo o tempo todo, né? O caso que eu vou contar é de uma moça que foi visitar a sua mãe, a mãe dela, na casa da família dela. A rotina normal entre elas. O pessoal se sente mais leve. E essa moça foi visitar a mãe dela, né? Foi visitar a mãe dela, a rotina normal entre elas. E a rotina normal entre elas era de que a mãe tinha julgamentos verbais, contínuos, né? Com a filha, farpas contra a filha, por tudo o que ela não fazia corretamente. Como ir na igreja, se casar, ter filhos, a faculdade de X, esse tipo de coisa, né? Então essa moça chamou a tia Silvana e perguntou para ela o que ela poderia fazer. Eis que a tia Silvanuca respondeu, né? Diz para tua mãe que ela está certa. E diz que tu está errada. E a moça disse assim, né? Que não podia, né? Porque ela não tinha feito nada de errado. E a tia Silvana disse que sabia que ela não tinha feito nada de errado. Mas que era só para ela dizer isso e ver no que ia acontecer. Então tá, a mulher foi lá. Depois ela voltou a falar com a tia Silvana. Silvana disse que tinha seguido as instruções e que após ter falado três vezes que ela estava errada e que a mãe dela estava certa, a mãe dela puxou ela e disse, você não está errada, querida. Você está apenas enganada. A mulher disse, a moça disse que não apenas foi a primeira vez nos últimos dez anos que a visita à casa da mãe tinha sido agradável, pela primeira vez em dez anos tinha sido agradável a visita, como também a mãe dela deu um cheque de cinco mil reais na hora dela ir embora. Então, tal é o poder de estar disposto a estar errado. A gente vai entender o porquê. E você pode usar essa ferramenta fenomenal para mudar os teus relacionamentos. Quando tiver uma situação parecida com alguém que tu gosta, tu pode dizer, você está certo, eu estou errado. O que eu posso fazer para compensar este mal que causei? Imaginou o impacto? Se tu disser isso com vulnerabilidade, presença e total sinceridade, isso pode ser o catalisador para criar uma possibilidade totalmente diferente no teu relacionamento e pode até desfazer o erro percebido pelas duas pessoas. Perfeito. Essa estratégia, que é uma estratégia baseada numa inteligência muito profunda, ela abre os caminhos para a vida. Porque quando nós colocamos certezas e certezas sobre nós, que nós estamos corretos, a gente fecha a situação e quando fechamos a situação, paramos de progredir, paramos de crescer. É o caminho de todos os grandes mestres e todos os grandes questionadores e filósofos. A filosofia é colocar sempre, no final de tudo, uma pergunta e não um ponto final para acabar, para estancar e finalizar. E eu recordo, Pava, de uma canção, uma canção de Chico César, que diz que o caminho se conhece andando. Então, de vez em quando, é bom nós nos perdermos, porque se a gente fica perdido, a gente fica perguntando. A gente vai só procurando e achamos sem saber. Bom, eu aprendo muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. E errar é justamente você ter uma percepção, porque você sente, principalmente quando o seu erro atinge uma outra pessoa, uma segunda pessoa. E aí sim, você sente muito, e aí você tem um entendimento, porque você também compartilha daquela situação e faz a meia culpa, assim, estou errado. Então, realmente aprender, a gente aprende muito mais errando do que acertando. É, pessoal, então viram o poder que tem isto? Porque a única maneira em que as pessoas se dispõem a mudar algo é acreditar que o que elas estão escolhendo, no momento, está errado. Porque as pessoas, às vezes, elas são muito ocupadas tentando provar que não estão erradas, porque já acreditam que estão erradas. Então, elas não vão mudar nada, porque se mudarem alguma coisa, significa que o que escolheram no passado estava errado. Mas elas não estão dispostas a estar errado, apesar de elas terem se considerado erradas em todos os momentos da vida, ou em muitos momentos da vida. Vamos resumir assim, as pessoas só mudam quando acreditam em estar erradas no momento presente. Mas elas não mudam quando percebem que estavam erradas no passado. Porque, muitas vezes, nós não nos dispomos a estar erradas por tempos na nossa vida. Então, não se permite o erro. Então, magnânimos, no universo não há errado ou certo. Há um fluxo constante de receber e dar. Essa realidade tenta levar a julgar tudo o que é maravilhoso a teu respeito como errado. Tudo o que é fora da caixa como errado. Para que tu possa se ajustar e ser normal, ou ser nada melhor do que o normal. Subconscientemente, muitas vezes, a gente não quer... Foi condicionado a não ser melhor que o normal, nem aceita ter mais do que o normal. E se houver uma grandeza em nós, que está oculta por trás de cada coisa que dissemos estar errado em nós? Existe. Eu, por exemplo, era muito criticado por não ter boas notas. Eu detestava as matérias do colégio. Tamo junto, Paulo. Tamo junto, Paulo. Muito criticado por ter abandonado a faculdade. Abandonei duas. Tamo junto, Paulo. Tamo junto, Paulo. Cris, Helio, é que não era para nós, entendeu? Não era para mim. Não foi um erro meu. Não foi um erro teu. Não foi um erro nosso. E não foi um erro para mim. Se eu tivesse seguido o caminho certo, não sei se hoje eu estaria realizado na vida. Talvez o canal nem existisse, se eu tivesse seguido o caminho certo. Já pensou, então, se tudo que estiver errado contigo ou sobre ti não for realmente errado? Porque a gente compra essas ideias, né? A palavra erro, né, Pava? Desculpa eu ter interrompido, mas uma das coisas importantes que a gente esquece é, seguindo o que os nossos amigos espirituais já nos disseram, já nos puxaram a orelha, porque as palavras têm muito significado, têm muita energia nela, e o erro vem do latim errare, que a sigla é RS, quer dizer um antigo europeu, sem destino, foi o que o Hélio disse. Isso que é errante, igual um meteoro, ele é errante, ele pode ir para qualquer lugar. Na verdade, a gente acha que ele está indo para qualquer lugar, mas ele está seguindo a natureza dele. Então, errar, muitas vezes, a gente coloca um ponto muito negativo nessa palavra, e a gente tem o poder de ressignificar essa palavra também, por causa disso. O errante, igual, como não seguimos a vida acadêmica, eu, você e o Hélio, fomos errantes, errantes, mas no sentido de seguir os instintos que estavam dentro de nós, e que eram muito fortes, que essa busca a qual a gente foi atrás dela, como meteoros que são errantes. Na verdade, o errante é uma nomenclatura a qual a gente tem que ressignificar também daqui para frente. Verdade, Cris, muito bem colocado. E eu vou cuidar minhas orelhas, que a Denise disse que vai puxar minhas orelhas, porque ela é professora. Nossa, querida moderadora. Denise... Nossa, minhas orelhas já foram muito puxadas, mas... Bom... Sem falar dos puxões dos mentores, né? Ainda bem que os dedos deles são astrais. É, exato. Não fica a marca física. Pessoal, eu quero agradecer as doações pelo Superchat, né? Do Bruno Lessa Marinho, a Fernanda Abreu, e as outras duas doações que teve, nós já conseguimos mais duas cestas básicas para doação. Então, agradeço. Peço também o like, porque imagina se tem mais pessoas por aí achando que elas estão erradas e, na verdade, estão certas. Porque já pensou, pessoal, se tudo que estiver errado contigo ou sobre ti não for errado, se for, na verdade, um potencial que tu tem e que não se ajusta a essa realidade, mas que vai somar a esta realidade. É. Tudo, tudo. São passos a caminho do acerto. É a história da lâmpada que tu já falou várias vezes, né? São muitos passos para chegar a uma maior verdade. O Nikola Tesla estava sem destino por 199 vezes, né? Mil e uma vezes. Até que chegou o destino, né? Bom, enfim, pessoal, tu... Oi, fale então. Não, só para... O pessoal estava falando ali sobre os puxões de orelhas espirituais. No meu caso, basta me ver, né? Basta me olhar. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é mais protuberante, por quê? Já foi puxada mais. Puxa vida, era. É essa aí. Foi uma grande lição que tu aprendeu. Ah, chegou a mudar meu caminho. Verdade. Carme, agradecemos. Agradecemos a todos que estão aqui conosco hoje nessa transmissão maravilhosa, nesse encontro de luz maravilhoso, que eu agradeço demais a presença de todos vocês. Pois é, pessoal. Tu realmente mostrará a ti tudo o que é verdadeiro para ti? É esquisito ser diferente? E se for divertido? Agora, Cris, a minha pergunta para ti é se tu sabe, então, a origem da palavra esquisito. Olha, eu não... Realmente, eu não sei, mas eu posso procurar. Eu sei que ex, né? Ex é um afixo, né? De colocar para fora. Então, tudo que é ex, bem... Ah, está certo, está certo. Para fora. Esquisito. Oi, Eli, que esquisito. Não, eu... Esquizo tem a ver com quebrado, né? Com rachado. Será? Ué, pode ser... Bom, enfim. É uma palavra esquisita, né? Esquisito significa aquilo que vem do Espírito. Está vendo? Né? Então, repito. É esquisito ser diferente? Com certeza, sim, né? Com certeza, ser diferente é do Espírito. E se não fosse erro... Desculpe, se não fosse... Mas para não perder a linha do raciocínio... Vai lá, vai lá. Porque se não fosse erro, né? Mas simplesmente uma diferença. E se a Terra permitiu que tu viesse para cá... Exatamente por causa dessa diferença. E se ela fez com que você viesse para cá... E se tu fez com que tu viesse para cá... Por causa dessa diferença. Né? E se apenas... Você... Sendo você... Seria capaz de realizar... Todos os teus sonhos. Né? E se tivesse tudo errado contigo... E nada errado contigo... Tudo ao mesmo tempo. Né? E se tudo que tu pensou... O que estava errado contigo... Fosse o seu espaço... Além desta realidade. Afinal, cada ser é único. Não existe a mesma forma... Para mais de uma pessoa... Só mesmo nessa realidade limitada, né? E se fosse a bondade... Os cuidados... A gentileza... O amor... A alegria... A consciência... De algo diferente... Que você é... A sua verdadeira realidade. E você... Decidiu... Que isso... Não seria possível... E se entregou... Ao certo do mundo. Né? Mas e se você pudesse começar a ser totalmente diferente agora? Sendo você? Então, pessoal... Peço... No dia de hoje... Para ti... Que faça algo muito importante... No caminho de viver a tua vida esquisita. Né? A tua vida do espírito. Apenas peço... Que todas as mudanças... Que tu evitou escolher... Porque isso significava de alguma forma... Né? Que tu estivesse errado... Pelo que escolheu no passado... Descria estas realidades... E te liberte. E a partir de agora... Permita que estas mudanças ocorram com facilidade. Não tenha medo... De ser você... E de ser... Muito feliz na Terra. Porque é para isso que tu veio. Ser você... E ser muito feliz na Terra. E só vai conseguir ser muito feliz na Terra... Sendo você. Gostaria de hoje trazer esta reflexão. Helio Marmelio... Marshmallow. Não é totalmente... Cabível... Aos nossos corações... E principalmente nos dias de hoje. Quando muitas vezes nós utilizamos essa palavra... Esquisito... Que agora toma um outro significado... Mas no molde comum. Que nós usamos corriqueiramente e diariamente. Mas pegando essa nova interpretação... Esquisito... É ser igual. Esquisito... É ser... Algo... Que não se é... Uma busca... Para tentar imitar algum conceito... Ou algum padrão. Porque nós estaremos fugindo da nossa verdadeira essência... Dessa verdadeira manifestação do Espírito... Que é a verdadeira... O verdadeiro significado dessa palavra... Que me trouxe hoje esse conhecimento. Aliás, muito obrigado. E quando nós... Que já falamos muitas vezes aqui no canal... Sobre a unidade. Que ao mesmo tempo que se manifesta... Neste plano de que todos somos um... Mas na dualidade se manifesta... Como sendo únicos... O caminho... É nós olhar... Essa nossa unicidade... A partir do nosso próprio caminho de vida. E quem é que aponta esse caminho? Grande e maior parte das vezes... Pode ser que a mente esteja tentando. Mas o coração é essa bússola. A mente a gente coloca a serviço... Da bússola e do caminho. Aí... Pronto. Quando a gente tem essa convicção... Essa coragem... Esse desenvolvimento... Da felicidade aqui... Neste caminhar... Neste plano... Ele simplesmente acontece. Quando a gente para de tentar copiar... E quando a gente começa a entender... Que o caminho é a autenticidade... Para isso... Exige-se romper alguns medos. Principalmente o medo do que é que vão pensar. Mas também... Não precisamos mais pensar sobre isso... Porque como o Paulo já trouxe no início... Você está certo. Eu estou errado. Tu também está certo, Hélio. Pessoal... Alana Garré disse que... É... Poderosa ferramenta das barras de axis. Certo e errado. Bom e mal. Pod, POC. Todas as novas. Curtos, garotos e além. Essa é uma outra ferramenta maravilhosa. Das barras de axis. Recomendo para todos... Conhecerem e pesquisarem sobre as barras de axis. Eu quero fazer curso de barras. No momento atual está mais complicado. Pelas circunstâncias da pandemia. Mas é um dos meus objetivos. Fazer curso de barras de axis. E aplicar barras de axis. Porque eu sei o poder que tem... De transformação na vida de todos. Vou fazer isso sem dúvida. Samira, Rinchald. Agradeço a todos. Alana, Maris. A Eliana, Sestari. Bru Rosini. Agradeço muito. Carmen, Nazaré, Cálito. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje, pessoal. Muito bem, Cris. Essa semana nós tivemos UFOs, OVNIs, Discos Voadores. E finalmente, então, está cada vez mais próximo. Parece, né? Porque pela primeira vez, confirmado, né? Assim, um OVNI confirmado em formato triangular. Né, Cris? É. Até que, enfim, esses assuntos chegam, né? Porque, independente de confirmação ou não, só desse assunto estar na boca das pessoas, isso já é de grande valia, né? Como a gente disse lá no podcast, porque se cria, né? Uma realidade, a gente estava falando aqui de verdade, né? E a verdade, ela vem de realidade, né? E muito das coisas que são nos apresentadas, né? Durante o nosso dia a dia. Então, nessa realidade, a gente cria a nossa realidade, né? E não estamos nem dizendo que é extraterrestre, né? Nem precisa, né? Não, mas não estamos nem dizendo que é extraterrestre, porque existem tantas sociedades ao nosso redor, humanas mesmo, né? Aquelas sociedades dissidentes, com uma tecnologia muito mais alta e avançada, que habitam bases orbitais próximas e distantes da Terra ao longo do nosso sistema solar, que eu me arrisco a dizer que aquele veículo especial é humano, bem como a gente fala que o humano é muito mais do que a gente imagina que é, né? Se a gente caracteriza o humano por ser da Terra, né? Mas pode se caracterizar o humano além da Terra também. E outra, os seres humanos da Terra habitam essas estruturas. Então, é extraterrestre? Não, 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 não. Como a gente disse no podcast, né? É muito mais fácil a gente achar humanos fora da Terra do que na Terra. Porque aqui estamos aprendendo a ser humano, né? Então, essa aqui é a grande questão que a gente repete sempre, né? E a nossa concepção de humano é muito chula ainda, né? A gente está aprendendo a ser humano. Existem seres que já são humanos há muito mais tempo, né? Ainda a gente tem essa carga, né? A gente tem instintos muito acerbados, A gente tem características animalescas muito grandes. Ainda as pessoas se enfesam. As pessoas nem sabem o que significa essa palavra enfesar, né? Porque é com fezes dentro, né? A pessoa tem que defecar para sair de tão análoga que é essa palavra, de tão furiosa que ela é, né? Então, a gente vê a nossa sociedade enfesada, com violência ainda, né? Sem... Ainda com os instintos muito aflorados, Com os chakras inferiores muito acesos, E os superiores menos acesos. Então, é essa parte que a gente está aprendendo a lidar, A ser humano, a gente está aprendendo a ser humano. Mas existe muito mais humano fora da Terra. É verdade. E o caminho disso passa também por essa humildade que a frase que o Pava trouxe nos traz. Essa leveza. Porque quando a gente consegue compreender aqui, Você está certo, eu estou errado. Nós entramos nesse universo da humildade, da renúncia. E renunciar está também aliado com entrega. Quando nós entregamos, consequentemente, nós deixamos de lado a necessidade de controle. E quem deixa a necessidade de controle, deixa de lado o ego. E quando nós deixamos o ego de lado, nós passamos a amar de forma mais profunda. Muitas vezes, a gente olha e vemos as pessoas, e nós mesmos também, Cultivando mais os desejos do que o amor. Se a gente pega numa energia que faz a nossa vida acontecer aqui na matéria, Por exemplo, uma energia sexual, A gente percebe as pessoas cultivando muito mais os desejos sexuais do que o amor em relação a isso. E isso já nos mostra que nós temos muito caminho a realizar Para nos tornarmos verdadeiramente humanos. Isso, a gente deixa as nossas necessidades e passa a ter vontades, Que é completamente diferente. As necessidades nos prendem, as vontades nos libertam, nos movem. Perfeito. E a gente tem que olhar por esse ponto, a gente não pode esquecer. E realmente, a busca da verdade, a verdade interior, eu digo. Porque com os nossos erros, a partir do momento que você vê um outro ser humano na sua frente, E você enxerga nos olhos dela essa parte, e você consegue ver uma verdade. A verdade também, etimologicamente, ela vem da realidade, vem de ver a realidade. Então, automaticamente, quando você encontra uma pessoa, você olha nos olhos da pessoa, Você vê a verdade. Você consegue ver muito mais verdade ali nos olhos dela. E assim, você vai entendendo um pouco melhor o que é você. Vira um espelho, né? Muito bem. E pessoal, chegamos, são oito e meia. Chegou o horário do nosso quadro, dos amigos do mundo maior, né? Dos mentores espirituais responderem a nossas perguntas, canalizarem mensagens maravilhosas. Pois é, o Jordalei não está conosco hoje, então peço compreensão mais uma vez. Não deu sinal de vida algum hoje, quanto a se viria ou não, né? A gente sempre conta com a presença dele. Mas peço compreensão e sigo nas promessas de segunda-feira que vem, Teremos mais a oportunidade de entrar em contato com os nossos mentores E recebermos boas mensagens do lado de lá. Tudo aquilo que acontece tem os ônus, tem os bônus. Tudo pode nos trazer uma oportunidade. E isso pode nos levar ao desenvolvimento do nosso próprio discernimento Desenvolvendo a nossa própria mediunidade, né? Quem sabe tu canaliza ele a partir de agora. Futuramente, pode ser que isso seja retorno. Porque eu sei que tu faz isso, hein? Tu já fez isso algumas vezes. Está um pouco atrofiado esse desenvolvimento, esse trabalho, Mas o que eu ia sugerir é que dentro dos momentos da nossa emanação, A gente pode estender também um pouco para a nossa meditação E cultivar essa mediunidade. Esse é o momento que os nossos amigos espirituais estão próximos de nós. Nós estamos nessa sintonia com maior afinidade. Então pergunte e observe. Veja o que surge na sua mente. E investigue. Vá fundo. Não se contente com uma pequena resposta Ou com um teto que não seja tão alto assim. Vá mergulhando. Aí a gente vai aprofundando o nosso discernimento E desenvolvimento da nossa prática mediúnica também. Perfeito, Hélio. E pessoal, bote aqui no chat da Meditação Mundial A sua cidade, dê um oi de onde você está, do seu país Para que a gente perceba que nós somos uma rede muito grande de pessoas Vibrando pela paz E que isso é muito importante, isso é muito bom Este movimento é um movimento de luz, é um movimento da terra regenerada Então, por mais que muitos possam não acreditar Tem um poder muito grande essa nossa união Para vibrarmos a paz com um foco Porque a gente sabe que neste mundo Que muitas vezes nos produziu Para sermos eficientes A gente não dá valor Para o poder que tem O foco da mente E o foco de muitas mentes Num mesmo objetivo É um poder muito grande Então, o mundo conta conosco E espera conosco Já faz parte da elevação da terra Marcos Nunes Se eu vi o embrião macaco humano Que a China está fazendo Ainda não Certo, Marcos? Mas vou procurar me informar Para trazer, quem sabe, um vídeo Comentando melhor sobre isso Depois que eu fizer minhas pesquisas E, de repente, até ver o ponto da espiritualidade sobre isso Uberaba Salvador Pará de Minas Que legal, pessoal Muito bem Então vamos agora passar a responder As perguntas de vocês Antes de iniciarmos a nossa vibração Falta alguns minutos E eu quero agradecer a todos Por estarem aqui mais esta segunda-feira Hélio E as tuas turmas de yoga, como estão? As práticas de yoga online agora Adotaram novos horários também Mas nós temos disponibilidade Nas segundas, quartas e sextas De manhã, de tarde Então isso está sendo bem Bem Abrangente Tendo possibilidade para todos nós Desenvolvermos a nossa prática Nossa profundidade Na espiritualidade A partir do yoga Que é uma ferramenta que eu gosto bastante Mas tudo lá no meu Instagram Está bastante descrito Quem quiser saber sobre isso Obrigado pela oportunidade Certo, Hélio Maravilha Bom, pessoal A ideia das cestas básicas Foi porque realmente A gente está vendo Que tem muitas pessoas Com necessidade Mais do que o normal Então a gente faz o que a gente pode É por causa disso Eu agradeço Eu fico feliz em poder ajudar De vocês ajudarem Me ajudar Então A gente precisa fazer este movimento Eu sei que a meditação mundial Ela precisa partir também Para o campo da ação física Assim como ela faz Ela faz com todos nós Porque a gente Ao refletir Ao vibrar uma energia melhor A gente automaticamente Vai nos conduzir Para melhores escolhas Na via física E Pava Aproveitando aqui Esse momento Das perguntas E vou pegar aqui A do Renan Felipe Que ele falou Que escuta os zumbidos No ouvido E não é problema de audição Aproveitar que tu perguntou De yoga Dentro do yoga Existe uma prática Chamada nada yoga Nada com a longo E está vinculado Com o yoga do som Que os yogis antigos Faziam a analogia Deste zumbido interno Que hoje a gente pode perceber E conhece mais cientificamente Está vinculado Às nossas glândulas internas Principalmente a pineal Que quando ela ressoa Com algo E ela está sempre Ressoando com algo Mas quanto mais sutil Mais agudo Este som E mais próximo De Bom Aí depende da designação Que a gente quiser dar Mas próximo De um caminho De aprofundamento De concentração Concentrar Neste som Meditar sobre este som Pode nos levar A bons estados De percepção E de consciência Isso é algo Que eu costumava fazer E me trouxe Bastante Desenvolvimento Inclusive nisso Que tu trouxe A tona aqui agora Das práticas mediúnicas Depois eu deixei de lado Por outras necessidades No momento Mas é um bom caminho Para isso Porque ativa Este centro E este centro Mais voltado Ao Arna Chakra Ao centro Ao centro Superiores Também trazem Essa possibilidade De desenvolvimento Mediúnico Embora não esteja Vinculado mediunidade Com meditação As coisas são diferentes Muito interessante Eu não sabia disso Mas tem um relato A dizer Que a Primeira ou segunda vez Ou As primeiras vezes Que eu consegui Fazer projeção astral Foi me concentrando Neste zumbido Que na minha Concepção Era a vibração Da pineal E eu estava certo Era a vibração Da pineal Na ocasião Eu estava certo E daí Eu me concentrava Naquele barulhinho Naquela vibração E ela ia aumentando 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 E chegava num ponto Que eu me descolava Do corpo Naquela vibração Começava uma luz A crescer Na cabeça Tudo fica mais claro Tudo fica mais leve Com o aceleramento Com a aceleração Daquele zumbido E eu consegui Me projetar Concentrando Neste Neste barulho Então isso É bastante interessante Puxa vida gente Eu quero agradecer As doações A Cristina Chama A Bárbara Bárbara Canuto A Ana Flávia Paiva Já conseguimos Seis cestas básicas Hoje Que eu irei entregar Pessoalmente Agradeço muito A todos vocês A força da meditação mundial Para fazermos O bem Para a humanidade Em todas as vias Muito bem Isso é muito bonito As vezes As vezes a gente Não pode dar muito Mas o pouco Que a gente pode dar Somado com o pouco Do outro Já cria esse mundo Que contribui com o mundo De uma forma gigantesca Exatamente Se todo mundo Fizesse um pouco No mundo Não tinha mais Essas questões Essas problemáticas No dia de hoje Não E o mais interessante É que a gente precisa Fazer pouco Não nos pede Para carregar O mundo nas costas Isso é pesado Ninguém consegue A gente só precisa Fazer o que nos cabe E não é muito É E não Não é nem Ficarmos necessitados É Dispormos daquilo Que Não nos fará falta Nenhuma Então Muito bem pessoal Então chegamos na hora Da nossa vibração Pela paz Certo Peço compreensão Pelo quadro dos mentores Não ser viável Hoje Tentaremos trazê-lo Segunda-feira que vem Na meditação mundial E claro No portal paz Na sexta-feira Às sete horas da noite Certo Estaremos lá Com os mentores Agradecendo a sua presença Vamos vibrar pela paz Pessoal Vamos Que é muito importante Vamos sentir Nosso coração Exalar As nossas Boas vontades Boas intenções O nosso carinho A nossa Vontade De um mundo melhor De paz O nosso Carinho pelas pessoas A nossa vontade De ver o mundo Bem De ver a regeneração Na terra Vamos visualizar isso Real Palpável Acontecido Vamos Vamos somar Com este campo Né Então Para isso Eu convido a todos A fazermos Três respirações profundas Três respirações profundas Então Respirarmos Novamente Tranquilamente Pelo nariz Neste momento Então Nós nos concentramos No nosso coração Sentimos O nosso coração E ele se expande Ele abre Como se Desabrochasse pétalas Ele abre E percebemos O brilho De uma luz Dourada Muito bonita Nosso coração Vai abrindo Vai ficando quente A sensação E o nosso coração Então Se expande Emite raios Dourados Que ilumina Todo o ambiente Ao nosso redor Vai longe No horizonte Ilumina Toda a nossa cidade Os animais As plantas Vibra Nas águas Ressona E leva A luz Também A todos Os corações Vai longe No horizonte Abrange Todo o seu estado Todo o seu país Recebe Essas vibrações De paz Neste momento Nós vivemos Com o coração Presentes Neste instante Eterno De graça E plenitude E principalmente De muita paz Vibremos esta paz Por todos os seres Do planeta Terra Vibremos esta paz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto